Gente, estamos indo agora para a Cajunza, a Bruna Vieira Ei, ei, tchau, tchau, I'm coming down, I'm coming down for free, ei, ei, ei Hora de comendo Olá, Vitóris, nós estamos aqui comendo, agora eu, Nathalie, Oi, Letícia, Chega Já pegamos as senhas, peraí, contamos o pessoal do grupo da Bruna Vamos lá Tão boa jeito aí, foi E agora daqui a pouco a gente vai, ok, Lara, vai dar mais paris pra ver se Se já, se tem algum movimento, se ficar na fila A Missão é 88, e pelo que eu entendi, até as 50 vai ficar enumerado certinho E depois, é, e depois, é que vai pro ordem de chegada, então a gente vai comer, depois vai lá ver, se não quiser ainda ninguém quiser rodar um pouquinho e... E aí, que é isso? Olá, gente, a gente está aqui na Bonila agora, esperando a Bruna Vieira Malu, 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 que é isso? Que horas está aqui, gente? E aí, gente, a gente vai ter duas horas que eu tinha aqui, seis horas, então acho que a gente vai voltar então Só são as pessoas que a gente aguentou ficar em casa, né? E aí, beleza, minha gente? E aí, tudo deu segurança nos perseguidos, que não tem que deixar a gente estar no chão Mas nós somos revoltas aqui, então A gente está aqui, estamos ansiosos Eu estou aqui na Caju, tá bom Você é das emigas Olá, gente, acabamos de conhecer a Pruna Vieira Linda Você é muito linda, linda, muito linda Nathalie saiu no vlog de vossa E a caixinha que ela tem de lente é a única Ela pode postar uma foto no Instagram comigo Ela é super simpática, o amor parece uma boneca Foi um dos melhores, não sei Foi um dos melhores, foi o melhor dia da minha vida O melhor dia da minha vida E agora? Vai! Vai! E agora? Olha só 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 Olha só